Olá, meus amigos! Eu vou passar para vocês as minhas dicas para quem queira visitar Monte Verde. Monte Verde é um dos turismos mais caros do Brasil, mas tem opções. De acordo com o seu bolso, você pode escolher pousadas entre R$ 500 e R$ 2.000 por diária. Ou então você pode alugar chalés, como eu aluguei, chalé pequeno, sem café da manhã. Mas isso é fácil de resolver. Como eu resolvi, indo até o supermercado, eu comprei leite, eu comprei suco, eu comprei queijo e o meu café da manhã foi feito lá nesse chalé onde eu aluguei. E aí, uma outra coisa que você tem que prestar muita atenção é a distância da sua pousada para a cidade. Quem gosta de ficar na cidade tem que escolher uma pousada mais próxima, porque lá tem pousadas a 5 quilômetros da cidade, são estradas pela serra e a maioria não é calçada. É terra com pedras, com aranhão. Quem vai de carro é fácil, mas de moto você tem que prestar muita atenção nisso. Para quem gosta do ecoturismo, você tem que agendar pelo site a compra do seu ingresso para o chapéu do bispo, para a pedra redonda, para a pedra partida. Então, fica assim, quem gosta do turismo na cidade de Monte Verde tem tudo e quem gosta de um ecoturismo também tem a vontade. As dicas estão aí, eu espero que vocês gostem. Em função de Monte Verde ter poucos postos, eu aconselho a abastecer em Poços de Caldas, depois em Pouso Alegre e depois você abastece em Camanducaia, mais 115 quilômetros, para evitar filas e gasolina cara em Monte Verde. A saída de Poços de Caldas. Mais uma vez, saia abastecido. A estrada para Monte Verde é nessa beleza que vocês veem. Chegando em Monte Verde, o portal da cidade está em obras. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar acomodação. Eu fiquei nos chalés Lima. São esses chalés aí, eu ocupei um deles. Não tem café da manhã. Olhem os preços de Monte Verde. Depois de hospedado, você chegou de tarde, dá um rolé pela cidade à noite. Uma pastelaria interessante. A cidade preparada para o Natal. Essa é a Galeria Celeiro. No dia seguinte, levanta cedo e começa o tour. Eu comecei pelas trilhas. A primeira que fiz foi a trilha do Pinheiro Velho. Ela começa no centro da cidade. E é mais ou menos uns 600 a 700 metros de trilha para chegar nessa beleza. Depois dela, eu fui para a Pedra Redonda. Ingresso R$ 35,90. Nessa trilha, você vai passar pelo mirante. Tem que levar água. A água lá é R$ 7,50 a garrafinha. Olha a visão do lugar. E depois sobe até aquele alto. Olha só. Já no alto da Pedra Redonda. Está parecendo rápido, mas essa trilha é quase uma hora. Depois que você desce, vale a pena ir ao aeroporto de Monte Verde, que é o mais alto do Brasil, com 1.560 metros. Um rolêzinho pela cidade. Essa é uma das pousadas que tem lá em Monte Verde. Aqui é a Vila Europa. Lugar para passear, comprar lembrancinhas, comprar coisas. E outra coisa. Em Monte Verde tem muita chocolateria como essa que vocês estão vendo. Olha aí. Enfim, o básico de um turismo em Monte Verde é esse que eu estou passando para vocês. E depois é voltar para casa. Então, viram aí como conhecer Monte Verde? Passeio na cidade, passeio pela serra. E é só curtir Monte Verde e o friozinho que tem por lá. Eu peço que se inscreva no canal. E numa próxima viagem, num próximo passeio, vem com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí